Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Estrela d'Alva, né? Dessa vez a gente vai de Esvelto, Vox, que todo mundo pede aí todo dia quase Na linha 200 aqui, saindo do Terminal 21 de Março e indo pro Arvoredo, né? É só manobrar aqui, pra acionar certinho O pessoal já é ansioso, né? Pra entrar O mapinha é bom aí, de jogar, do Júnior O canal dele vai estar aqui na descrição, pra vocês baixarem o mapa, né? Vou fazer o especial do Antônio do Estrela d'Alva, né? Se o MSI deixar, porque o MSI é fogo, gente E é isso aí Comil do Luciano, já saiu também, vambora A Estrela d'Alva BRT, esse mapa, né? Mapa grande, cheio de linhas boas pra jogar Mapa grande, queira? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subindo de quinta marcha de boaça. Ninguém é assim que é bom. Vamos embora. Vamos lá. 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 Quase que eu parti. Quase. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, a cigarra é igual ao desvelto. Tchau. 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 Vamos lá. Fácil, tá? É subir de terceiro É subir de terceiro Ponto final, vamos guardar o carro aqui É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No mais, valeu, falows